O que é essa noite, né? Diariamente estão atendos A todos os pães, a todos os velhos A todos os que ficam, a todos os atendos A todos os pulos, mas a todos os pulos Eu vou ouvir o pulo 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 Tudo o pulo Eu vou ouvir 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 o pulo a a o on